Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal e hoje eu vou mostrar alguns lugares que você pode encontrar a touca Eu mostrei esses dias lá no meu Instagram, nos stories e aí vocês me perguntaram onde encontrar Então hoje eu vou sair pra bater perna e eu vou mostrar onde você pode encontrar a touca, os valores Então fica ligado aí, beleza? E aí se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo que isso me ajuda demais Bora começar aqui então pelas áreas, galera, vamos lá, tem alguns modelos aqui Esse modelo é aquele que fica a orelha de fora, eu já mostrei aqui num vídeo aqui no canal Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, forma de usar a touca Esse daqui, ó, chega a ser costurado, tá vendo? Não é preso aqui, então não tem como usar diferente Esse modelo, tem esse outro aqui, esse aqui é legal também Ah, deixa eu mostrar o preço logo antes que eu esqueça, R$ 79 Esse modelo aqui, pra quem curte, é aquele que já tem a costura, já fica mais amostra, tá vendo? R$ 79 Essa aqui é o modelo da minha, que eu já gravei vídeo aqui, às vezes eu mostro lá no Instagram Esse aqui é o modelo da minha, qual o valor dela? Vamos para o valor R$ 99, eita, tá caro Eu comprei por R$ 29 na Forever no ano passado Eu vou passar lá na Forever daqui a pouco e vamos ver se lá tá mais barato Gente, tô achando meio cara, aqui é a touca, assim Essa daqui, ó, tá vendo? É aquele outro modelo, tá vendo? Eu vou tentar vestir uma dessas aqui, peraí Tá vendo, ó, esse é o modelo igual a minha que eu tenho Nossa, na verdade ela veste melhor do que a minha Ela é mais justa, tá vendo? A minha, eu vou tentar, cara, eu tô com uma parada aqui no olho, olha só, tá vermelhão Não sei o que que é, não Mas vamos lá, tá vendo, ó, essa daqui Cara, curto muito esse modelo aqui Ela é mais cara do que a minha que eu comprei na Forever Mas ela veste melhor, vamos para a outra Esse aqui é o modelo que a orelha fica de fora, tá vendo? Ela parece meio estranha, meio diferente Mas é assim mesmo, galera Só que tinha que, não tinha outra cor, né? Tinha que pegar uma cor para contrastar com o meu cabelo Para dar para ver No meu caso, isso aqui não ficou muito legal, não Aqui, ó, encontrei uma cinza Ficou melhor, tá vendo? E aí, galera, é porque a roupa que eu tô, não tem nada a ver Isso aqui é para um look mais, sabe? Mais estilosão Tipo, com uma calça de alfaietaria Fica bem irado, bem maneiro Tipo, um casacão Esse que é a proposta No vídeo que tá aqui na descrição Que eu falo mais sobre esse tipo de touca Lá tem mais referências Tipo que eu acho que já dá para gravar uma segunda parte de tênis aqui na Zarin O que vocês acham? Se vocês curtirem a ideia Cara, tem muito Na parte ali, ó, também tem vários Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários Que eu posso gravar um segundo vídeo desse aí Galera, eu tava lá no Metropolitano E aí eu vim aqui no Village Mall Como eu falei para vocês Na Floreva E dá uma olhada nas toucas que tem aqui Essa daqui Que lembra aquele modelo que eu tinha mostrado Ó, já tem uma aqui Ó, tá vendo? Que lembra aquele modelo que é a que eu tenho E aí o valor dela R$17,90 Viu quanto tá diferente? Eu vou vestir essa daqui para vocês verem Mas olha só os outros modelos que tem aqui Aquele ali eu já até mostrei lá no meu Instagram Tem até uma foto lá que eu tirei Foi até aqui mesmo E aí Deixa eu ver o preço daquela Essa aqui eu gostei bastante Ó, R$26,90 Essa daqui que eu já tinha mostrado R$17,90 Vamos ver o preço dessa daqui R$36,90 Essa aqui é o mesmo preço R$26,90 Essa daqui é R$17,90 Então eu vou vestir essa daqui Experimentar para vocês verem Essa e essa daqui Ó, essa daqui é o mesmo modelo daquela Que eu vesti lá na Zara Tá vendo? Claro que ela é um pouco mais fina Mas enfim É um modelo bem parecido daquela de lá Curti bastante Esse é o modelo de touca que eu gosto Essa daqui também Deixa eu botar essa daqui agora Cara, essa daqui já é mais robusta Do que essa daqui Essa daqui é um pouco mais fina E essa aqui lembra muito aquela da A forma de vestir, sabe? A... Esse cara me traz na minha cabeça A espessura dela, tá vendo? Ela lembra bastante aquela da Zara Que eu botei aqui Cara, eu tô com um troço no olho Olha aqui como é que tá Tá inchado Eu não sei se tá dando pra ver aí Mas tá me incomodando bastante Aqui, ó Nossa, tá inchado e tá doendo Mas vambora Segue a vida R$26,90 R$17,90 Mas eu vou em mais uma loja Bora Galera, tô aqui na C&A E esses são os modelos de toucas Que tem por aqui As daqui a maioria já tem essa textura, ó R$29,90 R$19,90 Que é aquele modelo mais... Sabe? Mais justo na cabeça Eu não curto muito esse modelo aqui, não Eu vou pegar uma pra... Vamos experimentar pra vocês verem E aí, ó Tem de várias cores aqui Pra quem curte esse modelo Que é mais justo na cabeça, né E essas outras com textura aqui Deixa eu ver o valor dessa aqui R$29,90 A maioria R$29,90 Tá vendo? Aqui embaixo também tem R$29,90 Nossa, a cor dessa daqui é bonita Olha essa Caramba Gostei disso aqui Qual o valor dessa? R$39,90 E por que que a vida é assim, né? A gente sempre gosta da máscara Caraca, mas essa aqui Gostei bastante aqui Meio desgastada, sabe? Meio degradê Curti demais Degradê não, né? É meio desgastada, é isso Gostei bastante dessa daqui Vou experimentar também Acabei de ver aqui atrás Já tava até saindo pra experimentar, ó Tem esse modelo aqui Que é com esse pompom em cima No vídeo que eu deixei na descrição do vídeo Eu falo sobre essa aqui lá também É só ir lá dar uma olhada Releva os manequins aqui Que eu achei um buraco aqui no espelho Ó, essa é aquela Eu não curti muito a forma que ela vestiu na cabeça, não Achei que aqui ficou meio, sabe? Meio fofo Tipo, não teve um caimento legal Mas eu gostei da cor Mas eu não curti do caimento dela Agora eu vou botar essa aqui Que é a mais justa Pera aí Ó, tá aí Esse é aquele modelo mais justo Tá vendo? Eu particularmente em mim Eu não gosto desse Sei lá Eu curto mais aquele outro modelo Não esse aqui Mas os outros que eu mostrei aqui Sabe? São mais grandões e tal Esse aqui é muito justo Eu não curto não Mas é isso Tem essa cor e tem umas outras aqui Ó, dessa verde aqui Que eu botei Tem dela cinza Tem mostarda Tem azul marinho E aquela outra Essa daqui, ó Que eu mostrei Que eu não gostei dela na cabeça Né? Mas eu gostei da cor dela Tem dela preta também, ó Meio cinza, tá vendo? Nossa, cara Eu gostei muito da cor Imagina um casaco com isso aqui Maneiríssimo Nossa, essa aqui Muito maneira Vou vestir essa aqui Pera aí Deixa eu falar o preço antes R$29,90 Deixa eu experimentar essa aqui Opa Cara, olha essa daqui Curti demais De longe É a minha preferida Desse vídeo aqui Tá vendo? E ela tem um pompom Mas fica maneiríssimo, gente Olha isso, cara Muito top Nossa É a minha preferida Do vídeo inteiro Me diz aí Aproveita e já vai me dizendo aí Nos comentários Das que eu mostrei aqui Me diz a que você mais gostou Essa daqui Foi a que eu mais gostei Tá vendo? Ela tem os detalhes aqui Ela tem uma textura Tá vendo? E tem um pompom Curti Na hora que eu vim colocá-la aqui Eu acabei de ver Que ela também tem um cachecol Tá vendo? Pô, aqui tá aí Uma luz que tá dando Uma cor ruim no vídeo Tá vendo? Olha só esse cachecol Maneiríssimo Tá vendo? É a minha mão Que tá estragando o vídeo Deixa eu não tirar a minha mão então Iradaço Inclusive tem um vídeo aqui no canal De dicas de como usar cachecol Vou deixar aqui na descrição do vídeo E eu esqueci de falar Que essas toucas todas Que eu tô mostrando aqui Da C&A Essas aqui também, ó É da C&A Aqui do Barra Shopping Rodei hoje, hein? Perrinha tá como? Então é isso Essas foram as toucas Que eu encontrei Me diz aqui nos comentários Se você já tem alguma delas Se você já viu Essas Nessas lojas aí Enfim Bora trocar essa ideia Aqui nos comentários E me diz Se vocês curtem esse estilo de vídeo Esse estilo de rapidinho Que eu posso fazer outros Nessa pegada E deixa aqui a sua sugestão Nos comentários, beleza? Então é isso aí Tô voado Que eu ainda vou trocar de roupa E correndo pra academia Fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.